Vamos pro pingue-pong, Carol? Vamos pro pingue-pong. E antes, vamos falar do nosso patrocinador, Investidor 10? Vamos falar do nosso parceiro. Você que tá aí, criatura, quer investir, olhar as empresas, pô, será que tá valendo a pena? Quanto vale essa empresa, né? Os indicadores fundamentalistas com mais praticidade, mas, né, uma forma prática mais tranquila, mais simples, termos mais simples, nós aqui temos o nosso investidor, o nosso patrocinador Investidor 10, que traz isso pra você investir nas melhores ações, melhores fundos imobiliários, que nem eu falei, né, André, de forma simples, prática, né? É um site gratuito onde você pode fazer todos os seus estudos. Você quer investir nas ações da Petrobras ou da WEG, que nem a gente falou aqui, lá vai te trazer a ficha completa aí de tudo. Receita, despesa, quanto tá pagando de dividendos, que dia que vai pagar dividendos, tá certo? Mas utilize aqui o nosso QR Code ou o link que tá aqui na descrição pra que você possa ajudar o nosso podcast aqui. E é gratuito. Irmãozinhas Podcast. É gratuito, querido. E é gratuito. Vamos lá pro pingue-pong, Carol? Vamos lá pro pingue-pong. E antes de mais nada, você que tá aí, meu amor, eu vou pedir o seu like, tá certo? Senta o dedo no like, aprendi esses cursos de youtubers aí. Você vai fortalecer a gente. A gente vai adorar que você faça isso. De verdade mesmo, vai fortalecer o nosso canal. Ô, 380, você conhece aqui o... Eu não sei se chama de Renato. Renato Moedo, 380, tá tudo certo. Clone. Nós temos um quadro aqui. Pingue-pongue. É um ou outro. É tipo Anitta ou Gustavo Lima? Funk ou rock? Vamos nessa, Andrézinho? Bora, vamos lá. Vale a pena ETF de Bitcoin? Mas entre ETF e o que mais? Não, ETF só. Se vale ou não. Vale ou não, Pedro. Mas em relação a quê? Você descrapar escolher de duas coisas. Na sua vida, vale a pena? Entre real, colchão e ETF, ETF, não é isso? Agora, nos Estados Unidos tem muito benefício tributário em ter ETF. É isso. Nos Estados Unidos vale. É isso. Entre ETF e Bitcoin e ETF real. Porque nos Estados Unidos tem benefício tributário em ter ETF. No 401k, no IRA, você pode deferir. Agora aqui no Brasil, não. O ETF não tem a faixa de isenção de R$35 mil por mês, né? Vamos mudar, então, ETF e Bitcoin ou Bitcoin direto? Aqui no Brasil, Bitcoin. Nos Estados Unidos pode valer a pena ETF, por causa do benefício tributário. Não é isso que aqui não existe, né? Ah, sim, tá. Ethereum ou Solana? Porra, não faço a mínima ideia, bicho. Porra, lixo atômico, hein? Caralho. Marçal ou Boulos? Porra, Marçal em alta, hein? Fazer o M aí em alta, né? Caralho. Entre Marçal e, como é o nome Marina, acho que eu voto Marçal. Imagina, Marçal e Boulos, né? Hein? É assim que faz, né? M de magnata. Elon Musk ou Zuckerberg? Rapaz, até Zuckerberg deu uma de macho recentemente, usando os óculos amarelos, fazendo dieta carnívora, né? Ele botou pocano, né? Os dois botaram pocano, viu? Rapaz, esses dois... Inclusive, o Zuckerberg sempre foi um cara de esquerda, bicho. O cara começou a comer carne, os óculos amarelos, já começou a apoiar Trump. E, rapaz, começou a mudar a mudança na vida do cara. Esse óculos amarelo foi uma homenagem ao 381. Rapaz, o cara tá virando homem, viu? Comprando, hein? Querendo produzir a própria comida, engravidando mulher, metendo... Se bem que o Elon Musk também é agaranhão, né? O cara tem filho pra dar no pau, né? Acho que são 11, né? O quê? 11 filhos, ó. Os dois são cantilionários, né? Nenhum dos dois existiria sem esse regime de juro negativo, né? Como eu falei da outra vez, não existiria OnlyFans sem juro negativo. Não existiria a maioria das empresas que a gente tá vendo aí, Amazon. Isso aí é tudo consequente situação. Isso aí é tudo malinvestimento, é loucura, né? É isso. Os dois são cantilionários, né? Mas são dois caras que tão pau a pau aí, viu? Mas e entre um e outro? E um e outro o quê? Pra ser meu escravo? Pra não, pra... Pra pegar uma grana e prestar... O outro tem mais dinheiro, como é o Elon Musk que tá acima, né? Não, que se admira mais, 381, assim, em todos os sentidos. Os dois eram esquerdistas que tão percebendo aí que a zurra tá entrando, né? Rapaz, é muito difícil de decidir. Recentemente, na vida, Elon Musk é um cara, inclusive, muito mais velho. Que já teve muito mais realizações, né? O Zuckerberg, porra, é muito mais novo, né? Tem, porra, quase 15 anos menos do que o outro, né? Então, vamos falar, Elon Musk ou Bezos? O Bezos corno, descarado. A mulher do cara dando mole na frente de todo mundo, né? O porra, é bizarro, né? Nenhuma vitória compensa uma derrota dentro de casa, né, Sandro? É o... É, mas... 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 Ele tem um monte de mulher, mas... Pelo menos uma mulher do cara não sai passando a mão, olhando com o nome de uma roda de capra e os caras com uma outra mulher do cara, né? Bezos é de lascar, né? Inclusive, o conselho de administração até hoje da Amazon tem um monte de militar, de gente do... Outra empresa que só existiu graças a contratos de governo, né? Cara, que não existe. Tipo assim, eu não tenho nada contra bilionários. O problema é o cara ser bilionário com o dinheiro emprestado do governo subsidiado, né? Porra, não é bilionário por mérito, é bilionário por amizade, né, Isa? É, sim. Pois é, você vai concorrer com a pessoa dessa? Deixa eu ver esse óculos aí, 381C1. É seu esse óculos aí? Não, o que que botou aqui? É do clone, né? Deixa eu ver. É do clone, sei não. Tem até um revólver no óculos miserável. Eu vou pôr esse aqui pra ver se eu fico com... Tem que começar a vender, fazer estilo, Renatão. Eu vou ver se eu ganho os bitcoins. Já existe. Tem um clipe de 30 reais que bota em qualquer óculos, bicho. Ah! Você tem marca de óculos agora, rapaz? Rapaz, não é minha não, mas eu libero a galera a fazer o que quiser. Olha aí, meu. Aí, o quê? Eu não sou dono de nada. Fiquei bonito, né, André Dias? É a Carol 381. Olha, agora vai, hein. Agora é magnata mesmo. Lançar uma linha de roupa do 381. Esse cara fica perguntando, entrando em loja de criança, cadê o boneco do 381? Minha filha viu. Aí ela falou assim, cadê o boneco de papai? Mas esse óculos aqui é bom pra pôr de tênis. Todo mundo tem esse boneco, menos eu, não é isso ou não? Porque ela viu o cara entrando na loja de criança, esse cara aí entra em loja de criança e fica perguntando, cadê o boneco do 381? Cadê o boneco? Carro elétrico ou gasolina? Carro elétrico só existe devido a subsídio. É uma coisa absurda, né? Esse negócio não tá descartável, né? Isso é um mecanismo, é mais um mecanismo de aumentar o controle sobre as pessoas, né? Eu acho muito difícil. Eu só compraria um carro elétrico no esquema lá dos Estados Unidos que tem subsídio municipal, estadual e federal. E sabendo que a porra é descartável, né? Sem subsídio governamental nunca existiria carro elétrico. É mais uma distorção. Porra, a Câmara é de lascar, né? Se Trump não ganhar realmente, não é pra nem ter conta bancária nos Estados Unidos, né? Biden ou Trump? Rapaz, Biden, coitado, um senil, né? Os caras nem vai no banheiro sozinho mais, né? O quê? Trump, né? O quê? André Dias, o cara onde? Mas em relação a quem? Não, em relação a gente, mas a gente... Brincando. Eu conheci o André agora, você, eu tenho quatro vezes mais tempo conhecendo você, né? Nós já fizemos as falas. Eu já bati papo com uma zorra no WhatsApp, né? A gente já veio se falando, porra, né? E eu falei, agora eu vou estar presente nessa entrevista. É, magnata. Minha honra pra você. Obrigada por você ter vindo. Ô, Renatão, você vem sempre, né? Que você já sabe o caminho e tudo, né? Rapaz, eu preferia que eles me dessem algum tipo de licença e me deixassem embora, viu? Você prefere que a gente vá pros Estados Unidos? Eu quero que... Rapaz, você já imaginou? Você não tá dizendo que vamos pra lá? Será que o próximo a gente vai gravar daqui a um ano ou dois lá em Orlando? Nós vamos lá na tua casa. Fazer turismo. Já gravamos lá na tua casa? Passamos o final de semana lá? Fazer turismo. Na mansão do 38ão? Ai, o computador já paga a passagem. Já paga a passagem. Obrigada por vir, 38ão. Minha honra. Você sempre esse cara de opiniões fortes, sincero, que bate mesmo quando tem que bater. Até em mim, viu? Também já me deu umas lições de moral. Aburruada, já. Mas eu já fiz as pazes com o 38ão. Queria te agradecer. Aqui, você sabe que a gente não bate ninguém. A gente sempre tá de boa, né, André Dias? Não, aqui a gente deixou o convidado confortável. Exatamente. Pessoal, quero agradecer você que tá aí, criatura. Dá o like. É muito importante vocês estarem aqui. A gente traz esse podcast que é pra você. Um monte de conhecimento gratuito que é pra você estudar, pra você ficar por dentro do que tá acontecendo. Pra você não ser um alienado aí também do sistema. Veja bem o que você tá fazendo. Tá certo? A gente traz aqui o 38ão e outras celebridades que somam na vida de vocês. Tá certo, pessoal? Da minha parte eu sempre falo. Vou ao Brasil. Um grande beijo de luz. Até o próximo episódio. Renatão, deixa o seu recado final aí pra galera. Ah, tá aqui o livro. Meu recado final é que em 2027, se o governo cumprir os objetivos dele, não vai existir mais dinheiro físico. E você não vai poder comprar mais Bitcoin com real. Se você não adquirir Bitcoins até acabar a sua liberdade, você vai ser escravo como ninguém nunca foi. Você vai decidir nos próximos dois anos se seus filhos vão ser escravos como ninguém nunca foi. ou se eles vão ser livres como ninguém nunca foi. É só você decidir se você vai comprar Bitcoin e manter a autocustódia ou não. Essa é a sua chance. Jesus afirmou, vocês serão presos, vocês serão perseguidos e serão mortos em meu nome. Eles nunca desroubados. Se você for roubado a partir de hoje porque você seguiu a Jesus, é porque você não me ouviu. Aqui, ó. O livro tá de graça na internet. Aqui. E é honra.net. Legal. Tem na Blackpill. Bota aí. Bitcoin Blackpill. Pera aí, meu. Não sei o que acontece. Bitcoin Redpill, que não tem erro não na internet. Bitcoin Redpill. É isso aí. O livro do Três Oitão e do Alan, né? Você fez com... Alan Shran. Parceria. Alan Shran. Não, ele que teve a iniciativa do livro. O dinheiro é todo dele. Pode reclamar com ele aí. Eu não ganhei um centavo com esse negócio aí. É o magnata, hein? É o magnata, hein? Rapaz, o cara ganhou 22 quilos esse mês. O cara engravidou o moleque. Arrepiando aí. Engravidando um monte de moleque. Vai ter uns três filhos ano que vem, né, não, Alan? Tá vendo? Começou a andar com o Três Oitão. Tá tirando pra todo lado depois que conheceu o Três Oitão.